Oi gurias, tudo bem? Bom dia! Começando esse vídeo super animada porque eu vou fazer algo que eu não faço há muito, muito, muito tempo. Eu acho que faz assim uns 4 anos que eu não faço isso na minha vida, que é o que? Mexer no meu cabelo! Gente, sim, eu vou mexer no meu cabelo, vou fazer algumas coisas diferentes. Eu já tô cansada dele, ele tá comprido, enorme, gigantesco. Eu tô aqui na minha cidade, aqui em Videira, e eu vou fazer umas mudanças aí. Não é nada radical, nem nada, né? Até porque senão eu tenho medo de eu não me acostumar também. Mas eu tô bem animada, gente. Tô bem animada, vou dar uma mudada aí nesse cabelo. Vamos dar uns novos ares aí porque a gente enjoa, né? Fazem 4 anos que eu não mexo no meu cabelo, né? Desde que eu tirei o ruivo, aí eu fiquei com o cabelo natural mesmo. Foi crescendo, eu fui deixando crescer. E agora eu vou dar uma mudada, gente. Então eu espero muito que vocês gostem de acompanhar esse vídeo comigo, que você se inscreva no canal e ative o sininho. Porque com certeza depois eu posso fazer vídeo pra vocês de como que eu tô cuidando do cabelo novo. E tudo isso que eu sei que vocês amam e eu também. Então bora lá, gente. Bora lá pro salão. Na verdade eu já estou aqui na frente do salão, dentro do carro, esperando aqui pra gente mudar essa cabeleira. Bora! Gente, estamos quase lá, ó. Quase, quase. A guarda tá passando. Falta só essa parte. E aja cabelo, hein? Meu Deus! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau Gente, eu amei o cabelo Olha só, ficou lindo Na verdade já tomei banho e me arrumei Porque eu tô já saindo viajar Então assim, eu realmente deixei o cabelo pra ser a última coisa que eu ia fazer aqui O Bruno nem sabe que eu fiz o meu cabelo Ele nem sonha que eu clareiei o cabelo Mas ó gente, eu gostei demais, demais, demais Muito, muito bom Claro que agora ele dá uma ressecada Então a gente tem que fazer hidratação, tem que fazer reconstrução, cronograma capilar Tô até sem make, ó, já tirei a make pra viajar Ai gente, eu gostei muito, 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 muito E vai lá no Instagram ver as fotos que eu estou postando pra vocês lá também E aí eu quero filmar a reação do Bruno O que ele vai achar do meu cabelo, será? Ai gente, eu amei, gostei demais do resultado Eu não queria nada perto da raiz Então tá tudo ó, daqui assim pra baixo Justamente porque eu sempre faço meu cabelo aqui em videira Mas eu não moro aqui em videira Então eu não quero que seja um cabelo que precise ficar fazendo retoque e manutenção, não Só dei uma iluminada assim pra dar uma clareada Eu acho que eu fico mais jovem com o cabelo mais iluminado assim, sabe? Ai gente, eu amei E olha o comprimento desse cabelo, tá na minha cintura ainda Não vou cortar, né, ele deu uma ressecada Mas eu cortei mês passado Então vou passar bastante olhinho E claro que eu vou gravar aqui pra vocês no canal Cronograma capilar, se vocês quiserem, né Como que eu vou cuidar do meu cabelo novo agora Eu amei, gente, amei muito E agora eu vou viajar Quando eu chegar lá no Espírito Santo Eu mostro pra vocês a reação do Bruno Ou o que que ele achou Não sei se eu vou conseguir filmar a reação dele quando ele me ver Mas eu vou filmar o que que ele achou, tá bom? Bruno, ele diz que ele me acha linda, loira Sempre diz Mas ele brinca que ele tem ciúme Daí ele fala Ah, se for pra você ficar loira Nem volta pra casa, pode ficar aí E aí eu fiquei loira Loira não, né, gente? Só dei uma iluminada Não tô loira, ó Aqui tô morena ainda Então foi só uma iluminada Vamos ver se ele vai falar Que é pra eu voltar pra casa mesmo Brincadeira essa parte, né, gente? Mas claro que Seu corpo, suas regras, né? Cada um tem o cabelo que desejar Mas eu sei que ele Ele me acha bonita, né? Mais iluminada Mas ele brinca que ele tem muito ciúme Que eu fico assim com Um cara de mulher muito poderosa Quando eu tô com o cabelo mais claro Aí ele brinca que não quer Ele, não amor, pode ficar morena Então é isso, gente Espero que tenham gostado E no próximo take eu mostro pra vocês O que que o Bruno achou do cabelo Agora sim O último episódio da saga Do cabelo loiro E aí, amor? Ah, gostei Tudo isso? Tá maravilhosa Ela me desobedeceu E eu falei, não Olha a canela descendo a escada Vai me dar muito trabalho Oi, gordo Ela vai me dar muito trabalho Falei pra vocês que o Bruno Tinha ciúme de mim loira? Ela ficou muito gata Olha o canelinho Tem que ficar pouco gata Pouco gata? É, pouco gata Morena, eu sou pouco gata Não foi o que eu quis dizer A gente pesca A gente pesca as coisas no ar Olha só Então Mas eu gostei, tá bonita Tá bonita? Tá bonita O Bruno disse que eu vou dar muito trabalho Não vai, vai ficar em casa É lockdown Por mais dois anos Silventinho Eu sabia que ele ia ter ciúme Sabia Mas Acho que eu vou pintar o meu também Ah, vai ficar lindo Fique Que você platina Já tem umas mechas brancas Você platinado vai ficar maravilhoso Ah, eu vou raspar a careca Eu gata e você bela Vou raspar Peraí Eu vou usar o artifício Peraí Eu vou usar o artifício Resolvido Resolvido? Gente Era só pra eu mostrar pra vocês Quando eu cheguei O Bruno Não vou nem falar nada, né? Aí eu falei Falar nada do quê? Ah, mas não No fundo Ele gostou Eu sei que ele gostou Ele diz que ele Tem mais ciúme de mim Quando eu tô loia Do que quando eu tô morena Ah, ele que luta E o problema dele Como que você disse Meu corpo, minhas regras Gente, espero que tenham gostado do vídeo Então é isso, gente Viu? Aquele que quer me trancar em casa Há dois anos Acho que não vai dar Porque hoje mal cheguei Já tenho que fazer mercado Ela vai usar cor Fazer assim e deixar ela presa Gente, é isso Um beijo Deus abençoe vocês Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau